Música A presença de Jesus Sua presença é a razão de minha fé Sua presença me conduz onde estiver Sua presença é a razão de minha fé Sua presença me conduz onde estiver Me falte o vento, o mar e o sol Se estiver tão só não vou me abalar Se na Seara o meu trigo não produz Só não me falte a presença de Jesus Sua presença é a razão de minha fé Sua presença me conduz onde estiver Sua presença é a razão de minha fé Sua presença me conduz onde estiver Música Música Música